E aí pessoal, beleza? Nosso quintal hoje vai trazer mais uma dica aí, ó, de descida de serra por causa de esquentar o freio. O pessoal desce o tempo todo com o pé no freio, aí o freio aquece e perde o freio, esquenta o fluido, né? Então aqui, ó, tô descendo a 70 km por hora, tô engatado em quarta marcha, né? Aqui é uma descida leve, relativamente leve, porque tem serras aí que é mais forte, né? Então você tem que descer de acordo com a velocidade que você quer ali, ou de limite, né? Aqui o limite é 80, eu tô descendo a 70. E o que é que você tem que fazer? Você tem que segurar numa marcha que não, que não deixe o giro muito alto do motor, né? Que tá em 3 mil giro. E que não precise frear o tempo todo. Então, ó, vou pôr terceiro agora aqui pra eu ver aonde vai o giro, ó. Ó, o giro já foi pra 4 mil. Então, se eu descer assim, eu não preciso nem frear, só que, porém, vai forçar demais o câmbio, eu estrago o câmbio. Então, coloquei quarta agora, ele vai começar a ganhar velocidade. E quando ele passar um pouquinho do 70, eu dou uma freadinha. Aí eu freio, deixo chegar em 70, é, menos de 70, né? E solto o freio de novo, ó. Tá em quarta. Aí vai passando um pouquinho do 70. Aí freio um pouco, só pra dar uma abaixada e já solto o freio. E aí o freio vai ficar sempre frio. E a quarta marcha engatada. Se fosse numa descida de serra mais forte, e tivesse que descer a 50, a 40 por hora, aí talvez seria uma terceira marcha, uma segunda marcha. Sempre respeitando o giro do motor. Porque, vamos supor, se eu colocar a terceira aqui, ele vai descer, ó. A menos de 70, do jeito que eu quero. Mas o câmbio vai forçar demais. Aí também não... Você não pode nem forçar muito o câmbio, nem muito o freio. Ó, vou frear agora. Continuo em quarta marcha aqui, ó. Aí, chegando em 70, eu já solto, porque o limite aqui na descida é 80. Então, pra não ficar bem perto do limite também, eu vou segurando aqui entre 75 e 70. Aí, ó. Soltei o freio agora. Vai aumentar a velocidade de novo. Então, é isso aí. O pessoal aí, teve um outro vídeo que eu fiz aí um tempo atrás. Teve um pessoal que falou sobre uma serra quando é muito forte, que aqui não deu pra ter muita noção nessa serra. Que aqui é imigrantes descendo pra Santos. E que não deu pra ter muita noção, porque quarta marcha é uma velocidade alta pra serra. Mas se for uma serra mais forte, é só reduzir um pouco mais a marcha. Não deixar o giro do motor subir muito. E soltar o freio um pouquinho. Depois freio um pouco, solta de novo. Assim você não perde freio em serra nenhuma. É isso aí, pessoal. Tá gostando dos vídeos aí? Deixa o seu joinha aí. Se inscreve aí no canal. Logo mais vai ter mais vídeos aí, mais dicas. Valeu!